Música Bancara Senertel, Conselheira, Sociedade Civil, Balon, Protesta, Governo, Tamba e Interesse Política. E a intervenção, Bariscusão, Votação Final Global, Alteração, Lei, Estatuto, Deputado e a Plenária, Parlamento Nacional. Bancara Senertel e Rússia, Deputado Domingos Augusto Decker, Conselheira, Organização Sociedade Civil, Balon, Inclina Anliu, Interesse Política. E a crítica do Governo, Tamba, favorece o Grupo Balon. Eu sou deputado, mas que eu sou, durante a companhia, eu acompanho. Em dia, eu sinto que o papel, eu sinto que o organismo merece ser parceiro para o Estado e o Governo. Eu sou, durante a intervenção, Inclina Anliu, para o Interesse Política, Balon. Deputado Bancara Senertel, Natalino dos Santos, Reforça, Sociedade Civil, Iatimor-Leste, Rússia, Restauração e Independência, Iatina, Rihunrua Arrua, Toohinloron. Há, o deputado Síria, Parlamento Nacional preocupa, Tamba, Quebra, Normalidade e Princípio no Darnoção Democrático. Há, o deputado Natalino dos Santos, reta insultos, os membros da Sociedade Civil, Balon, que é a confrontação, a sobre-há, que é a maldade. Há, o deputado, não ofende, há, o deputado, não é eleito esse povo democráticamente. Além de nele, deputado Antoninho Bianco, o Cifratalino defende a Sociedade Civil, Rússia, Teten, linguagem, anessan, de laruma, mostro, colia, sai, o deputado, no membro do Governo, Balon. A Sociedade Civil não é um parceiro de desenvolvimento iteniano, agora é um papel, mas controle. Nesse mundo não tem controle, só que tem linguagem, ética, comunicação, comunicação, mas entre órgãos soberanos, eles usam o telefone, porque é um diagnóstico. Então, não é, não é, não é, não é, assumir o papel, a responsabilidade, e o diagnóstico é pobre. Entretanto, votação final global, para o Estatuto, deputado, voto a favor, torno a licença, contra, zero, na abstenção, senhoras e senoalo, INB, subsídio, baquisação, transporte, cira, elimina-te e alteração, nem. João Nico Vicente, Zé Miros Santos, ASGEMEN